Homem e cavalo, uma relação milenar, que ultrapassa gerações, e também barreiras. Agora, essa paixão que começou lá atrás, vai viver uma nova revolução. Muito prazer! Nós somos a Right to Play. O primeiro streaming do cavalo no Brasil. Transmissões ao vivo, histórico de fotos e vídeos, produtos, serviços, matérias e debates sobre manejo, terapias, equinocultura e muito mais. Uma comunidade online completa para quem busca informação e os melhores negócios. Então, o que você está esperando? Cadastre-se. Vem com a gente!